Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui pra gravar uma tag Quem me tagueou foi Ana Carolina Bocardo Deixa eu ver se tá gravando Ah tá Ah, desculpa Bom, o nome da tag é As marcas As marcas mais Amadas pelas mamães Tá? Onde tá até aqui? O que foi? Você quer follow? Vou ter que pegar ele Dá tchau Dá tchau Ele quer pegar tudo Bom, vou ser bem Rápido Primeiro, fralda Tá Então a fralda que eu escolhi foi a Pampers Peguei uma aqui Essa aqui Do pacote vermelho Não é minha preferida Mas foi a que eu achei aqui primeiro A minha preferida É do É do pacote roxo Que é a Premium Care Tá? Mas Referente a marca Eu peguei essa daqui Que é Pampers Tá? Minha marca preferida De fralda De fralda Lens Lens Umedecido Em primeiro lugar Tá? Do Leonzinho Mas Do Leonzinho Deixa eu me lembrar o nome É Ah, esqueci agora Eu não tenho nenhuma aqui Daí eu peguei Da Hug Que foi uma da Mônica Esse aqui Eu acho ele bem bom também Ele limpa bastante Tá Vou ir para o lado da Mônica Ih, caiu Algodão Ah, eu não peguei aqui Mas Eu uso Eu quase não uso algodão nele Assim Eu limpo tudo com os lenços Com paninho, com água morta Mas Então em verde algodão Eu vou falar cotonete Que é Da Huggs, turma da Mônica Tá Também Eu acho ele muito bom Shampoo e condicionador Eu escolho Da Huggs, turma da Mônica Também Tá, esse aqui já acabou Só peguei o potinho Pra mostrar pra vocês Então esse aqui É shampoo e condicionador Dois em um Ele é muito bom Deixa o cabelinho dele Bem macio Bem brilhoso E o outro que eu tô usando Ele é muito bom Ele é muito bom É suave Tem o cheirinho Bem bom também Filho, olha o que tu tá fazendo Olha o que tu tá fazendo Fluido de limpeza Fluido de limpeza Eu não uso nenhum Costumo usar lenço umedecido Assim Pra passar nele Ou Ou paninho úmido Quando a gente sai Assim Pra ele ficar Pra ser mais rápido Assim Ah, tu botou fora Pomada Eu uso essa daqui Da Baby Mad Ela é bem baratinha E é bem boa Ele nunca se assou Na Baby Mad Brinquedos Deixa eu pegar aqui atrás Eu gosto bastante Dessa marca aqui Desse carrinho Que é Diver Toys Eu acho que é assim que se fala Diver Toys Ele é bem bom Assim É de borracha Não machuca Não tem perigo de Engolir as pecinhas Assim Que são bem grandes Ele tem dois brinquedos Dessa marca Ele tem um Um rinoceronte E esse carrinho aqui Ele adora esse aqui Né filho? Tu adora? Quer brincar ali? Quer? É Ai Ah, não quer? Ele não quer Bom Roupinhas Eu gosto dessa marca Que é a Brandili Que ele ganhou No aniversário Nem tirei a etiqueta Mas eu acho As roupas Dessa marca aqui Muito boas Principalmente Esse moletom aqui Ele é bem fofinho Não vejo a hora De usar nele Filho Tu tá caindo Tu tá pesado Ó Então É a Brandili Tá Sapatinhos Deixa eu pegar aqui Sapatinhos É da marca Be Happy Tá Esse aqui Ele tá usando bastante Marca Be Happy Tá Gosto bastante Filhos Tá tão pesado Ai Então é isso Tá Não vou taguear ninguém Agora Eu vou deixar nos comentários No box de informações Quem eu vou taguear Tá Então espero que vocês tenham gostado E Até o próximo Vídeo Tchau, tchau Dá tchau Tchau